precisou utilizar a internet mas não tem você só tem internet no celular como rotear a internet do seu celular é meu celular aqui ó isso aqui é um Samsung puxa isso aqui para baixo aí você vai procurar por roteador wi-fi basta você clicar ali para ele funcionar você tem que desativar o seu wi-fi então vamos clicar aqui em desativar aí a gente volta lá de novo porque você não sabe a senha de como para você utilizá-la no computador então você vai aqui no roteador segura isso agora aqui você pode renomear e aqui olha só a senha senha do campo pelo amor deus então você troca essa senha aqui é fácil vamos clicar aqui em configurar e agora você apaga isso aqui colocar a senha que você quiser depois que trocou a senha ou mudou o nome basta clicar aqui em salvar prontinho agora você vai aqui no seu computador no seu notebook ou em outro celular enfim você vai achar o nome que estava lá basta clicar aqui e clicar em conectar aqui basta você colocar a senha e clicar em avançar sim e prontinho ele vai conectar aqui na sua rede de wi-fi e olha só o computador já tem internet não se esquece me segue se inscreve e compartilhe esse vídeo com todos seus amigos até o próximo tutorial tchau tchau tchau